Eu sempre falo que eu quero que o Jiu-Jitsu vire esporte olímpico, porque aí o Brasil vai ser top 5, o quadro de medalha é sempre, porque a gente vai ganhar, eu acho que são 13 categorias de peso, uma coisa assim, então 13 masculino, 13 feminino, 26, todo mundo mais 15 a gente pega de ouro. Não, eu também, eu torço muito pelo Jiu-Jitsu olímpico, mas assim, eu não vejo no cenário hoje próximo o Jiu-Jitsu virar olímpico pela questão de organização das federações e tudo, a federação mesmo principal, ela não busca muito isso, então ela tá satisfeita, né, tá tudo ali na mão dela, todo mundo vai lá e compete, tá tudo certo, entendeu? Então assim, eu acho que, não sei, não vejo uma solução a curto prazo, talvez eu acho que o Abu Dhabi é mais fácil de entrar na Olimpíada, né, o Abu Dhabi é mais fácil, o sem kimono, porque aí você consegue, as pessoas conseguem entender mais o que tá acontecendo, você consegue atrair pessoas de outras modalidades também, né, atletas de outras modalidades pra isso e que tá crescendo demais nos Estados Unidos. Esse evento que eu entrei pro Hall da Fama, a gente tava lá, tinham 20 mil pessoas dentro do ginásio, né, então assim, isso é muito legal pra uma luta de grappling, isso assim, tipo, foi o maior evento que já teve até hoje e eu acho que nesse caminho, eles querem que o esporte cresça, eles tão fazendo marketing legal de botar em várias, não só pra quem vive o jiu-jitsu, mas tentar sair da bolha, sabe, tipo, vamos mostrar pras pessoas que não conhecem jiu-jitsu, mas que podem ir lá e vai ser um show e foi um show, chegava pô, telão e tudo e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então não tinha só a parte de luta, tinha todo um cenário em volta que você podia curtir também, então achei muito legal, acho que nesse caminho a gente pode pensar no futuro aí. É, porque tipo, luta greco-romana no esporte olímpico, sabe qual é o jiu-jitsu no época, questões burocráticas, tá ligado, acho muito zoado isso aí, mas esse jiu-jitsu sem o kimono é bem diferente, né? Sim, não, assim, a gente vê vários campeões que são de kimono e sem kimono, né, que a gente fala no no-gi, né, então eu ganhei com o kimono, ganhei o sem kimono, hoje nós temos atletas que estão se especializando somente no sem kimono, tá, então tem atletas que, por exemplo, nunca botaram kimono, que hoje o maior campeão hoje de grappling é o Gordon Ryan, que é um americano, e ele quase um treino de kimono, o treino dele é sem kimono, ele se especializou nisso e hoje tá voando, tá ganhando de todo mundo, assim, e tá num outro nível, sabe, ganhando fácil, sabe, você conhece uma pessoa que fala, caraca, tá ganhando muito fácil, e é um americano, olha que legal, tipo, antes era um evento que os brasileiros ganhavam tudo e hoje a gente já vê outros países chegando no topo nesse, nesse evento. Tu acha legal mesmo, né, era mais maneiro ter só os brasileiros ganhando? Então, sim e não, assim, quando, é, a gente tem que entender que o esporte, né, realmente o americano ele coloca num outro nível, né, quando você tem um ídolo, quando você tem um ídolo americano, aí eles incentivam mais ainda, eles vão botar um negócio pra crescer, então eu acho que pro esporte é muito bom ter um americano, claro, eu sou sempre torcendo pelo Brasil, mas essa figura americana ali, esse menino, que ele fala muito bem, ele tem, ele tá nas redes sociais ativo, então ele tem uma característica ali que é importante pra fazer o negócio crescer. Eu quero ver tudo crescendo, eu quero que realmente, assim, o negócio cresça. É muito bom, porque assim, eu vejo hoje, né, eu sempre tenho um termômetro, assim, quando eu viajo, e eu conheço muitas pessoas que treinam jiu-jitsu, a gente aqui no Brasil, todo mundo meio que conhece jiu-jitsu, né, ah, pô, jiu-jitsu, jiu-jitsu, ah, já treinei, ou então conhece alguém que já treinou. Mas quando você viaja pra alguns lugares, as pessoas nem sabem o que é jiu-jitsu. Você bota no Google lá, esporte mais procurados, o jiu-jitsu não entra nem nos mais pesquisados, sabe? Você fala assim, olha só o quanto que a gente ainda pode crescer. É verdade. Então tem um mercado gigante pra ser explorado, e que, pô, a gente precisa desse boom, a gente precisa de mais pessoas falando sobre jiu-jitsu, né, então eu vindo aqui falando com o pessoal que, pô, nunca pensou, não acompanha jiu-jitsu e tá ouvindo agora. Aí eu vou em outro programa, aí esse menino que é o campeão do Abu Dhabi, o Gordon Ryan, indo no podcast do Joe Rogan falando sobre jiu-jitsu. Então assim, a gente tem que aumentar aí a massa que possa procurar o jiu-jitsu e conhecer mais o jiu-jitsu. Joe Rogan que gosta pra caralho. Ele gosta muito, né? Não, ele foi o locutor lá da UFC por muito tempo. É, ele é o locutor aí. Hoje ele comenta ainda. E os Abu Dhabis todos que eu lutei, ele que narrava, que chamava a gente lá, então ele era o cara que tava chamando os lutadores e tal, então o Joe, ele é um grande propagador assim, do jiu-jitsu, cara. Todo podcast dele ele fala alguma coisa de jiu-jitsu.